Olá pessoal, aqui é o Ferrez, sejam bem-vindos ao vlog. Hoje eu separei três comentários de inscritos para poder fazer o programa, que eu achei bem legal aqui falar sobre isso. O Jan Jax, ele falou assim, eu coleciono action figures dos Cavaleiros Zodíricos, é bom para fazer amizades, e já sobre a diversão, acho que a tecnologia antes, comprar CD ou vinil era um ritual, né? Ia galeria, reunia os amigos, comeu um dogão. Antes a gente conhecia o entregador de pizza, a gente tinha que se comunicar mais. Daí com a internet, a gente dá um clique tudo na mão. Daí quem era mala, a gente se afastava, mas hoje, até para tratar, estamos a um clique. Isso que o Jan falou é muito legal, cara, porque eu ia para a galeria também, comprar discos lá, comprar vinil, passava em várias lojas, ia conversando com os vendedores, então era um ritual assim, muito legal, muito bacana. Fora que os caras sempre falavam de tal vinil, tal, era uma aula, né, mano? Falou, meu, você já escutou isso aqui? Já escutou Poison? Não, nunca escutei Poison. Já escutou isso aqui? O Aintin, o Aintin, Y-E-T, o Aintin foi um grupo que o cara me indicou lá, mano, que eu escutei e falei, nossa, eu nunca descobriria aquele grupo se eu não estivesse lá. E realmente, a gente saía e comia aquele dogão, tá ligado? Que aquela, a mostarda ficava manchando a boca, né, velho? Você tinha que ir no banheiro lavar, né, mano? E o banheiro no centro também, na época você pagava para usar o banheiro, porque os caras eram zoeiros danados na galeria, os caras começaram a pôr catraca, mano, para você usar o banheiro. Então essa galeria do rock que fica no centro ali, que eu tive até loja, eu tive muitas experiências boas lá. Quando abriu a loja do Fábio do Olho Seco, né, da banda Olho Seco, era uma loja punk, eu ia lá também comprar, meu, quando eu consiga comprar um patch para pôr na jaqueta, nossa, eu ficava todo felizão, velho. O primeiro pin, assim, que eu ganhei foi do Valmir, eu nem podia comprar um pin, mano, um brochinho, tá ligado? E o Valmir me deu um pin do David Gilmour, do Pink Floyd, ainda novão, ainda cabeludão e tal, eu usava esse pin, e atrás era feito com durepox, tá ligado? Era uma foto feita com durepox, tal, bem durão, e aí ele pôs um alfinete, mano, e servia de pin. Assim, todo esse contato, o Valmir também fazia os quadros artesanais, tá ligado? Aquele quadro de madeira que você colava a figura por cima do Conan e tal, todo esse contato, mano, foi na galeria, assim, a galeria foi um grande divisor de águas, assim, é um comércio que é além do comércio, tá ligado? E realmente, hoje em dia, no clique da internet, mano, é frio, tá ligado? É frio, você acaba tendo ali, ah, eu vou comprar na Amazon, vou comprar em outro meio de comunicação, vou comprar em outro site, vou comprar direto com o vendedor no Mercado Livre, ah, achei um disco do Kiss, ou um disco de tal banda, e você vai lá, compra, clica, mas não tem informação, não tem um rolê, tá ligado? Então, eu achei da hora aí o jeito que você falou mesmo. É bem isso. O Rafael Antunes, ele pôs assim, ó, eu, quando a pessoa, pra se divertir, precisava incomodar os outros. É, e quando a pessoa, pra se divertir, precisava incomodar os outros? Rapaz, tem um vizinho que o cara sabe que incomoda com o som no talo, mas ele insiste em manter esse comportamento. Eu não sei o que passa pela cabeça dessas pessoas. Isso me chateia muito. Cara, Rafael Antunes, não passa nada na cabeça do cara. Por isso que o cara liga o som alto e liga o foda-se, tá ligado? Já porque não passa nada. Meu, quem quer ouvir som? Eu já ouvi som muito alto, muitas vezes, na minha casa também. Mas, mano, eu sempre olhava ali o limite do vizinho, falei, puta, vou fechar a janela, fechar a porta, vou ouvir alto aqui dentro, vou ouvir um rock and roll pesado, uma música punk, um rap pesadão aqui, vou fazer tremer aqui dentro, não incomodar os outros. Mas pela proximidade das comunidades também, né, mano? Acaba que você liga um som na cozinha, o bagulho reverbera. E tem cara que exagera. Acho que, Rafael, o que me dá mais raiva, mano, é os carros, velho. O cara pôr aquele tanto de som de carro pra infernizar os outros, mano, isso eu não entendo, tá ligado? O cara tá na casa dele, ele vai aumentar um pouco o som, quiser ouvir, pá, eu até entendo. Agora, mano, no carro, mano, tá ligado? O cara aumentar de um jeito que tumultua a rua toda, tumultua o seu sossego em casa, você não consegue fazer mais nada. Onde eu morava antes, no Jardim Amália, você é louco, mano. Não tinha paz, velho. Não tinha paz. Os caras ligavam o carro, abria aquele porta-mala, voltado pra casa da gente, a vizinha do lado, era uma senhora de 70 e poucos anos, ela tinha que muitas vezes trancar as portas, tal. É uma coisa muito triste, cara. É uma falta de respeito muito grande. E isso é muito presente nas comunidades. Sem falar as motos chatas de escapamento que estouram. Dá vontade de você pegar aquele escapamento ali e dar na cabeça do cara. Sabe? Tem um amigo meu que falou, mano, um dia eu vou pôr fogo numa moto dessa. E eu não duvido, não. Porque realmente incomoda demais, mano. O cara tem esse escapamento aberto, esse turbalzinho. Eu vou te falar, cara. E a Renata Rosa, ela falou assim, ó. Eu acabei de voltar da sala agora, onde tava vendo um programa de culinária, que fazia tempo que eu não assistia, e voltei a sorrir. A política surge perversa, que estamos sendo submetidos, sugam todas as nossas energias. A nossa maior vingança é voltar a sorrir. Por razões, porque razões para chorar já temos os montes. A última novidade é o fim das normas de segurança para o trabalhador. Mas deixa essa para outro vídeo. Eles decidiram nos manter, nos mataram e nós insistimos em sobreviver. Renata Rosa, é isso mesmo. A gente tem várias armas, né? Uma delas é sorrir, outra delas é a poesia, outra delas é a literatura. Falei de moto, o maldito passou agora aí, ó. O maldito... Cara, ninguém consegue me convencer que isso aí é uma coisa da hora. Na moral, eu perco o rumo, velho. Eu lembro que uma vez eu tava... Desculpa, Renata, eu ia comentar mais do seu assunto, mas é isso mesmo, você tá certinha. A moto roubou meu... Roubou minha... Pra vocês verem como eu fico nervoso, velho. Eu tava entrando dentro de casa uma vez, e aí tinha uma fancaiada lá, os caras rolando um funk, pá, e eu não conseguia ficar todo sábado e domingo mais dentro de casa, tinha que sair, tinha casa pra minha mãe, tinha que procurar algum amigo pra ficar. E aí, nesse dia, eu falei, não, vou ficar em casa, mano. Era domingão. Só que quando eu saí pra reclamar do som, eu falei pro cara, mano, não tem condição, tal, tem a moral de ler. Só vira o carro um pouquinho pra lá, velho, que nem pra assistir uma série eu tô conseguindo assistir, nem ler nada. E o cara falou, não, velho, é suave e tal. Mas quando eu tava voltando, tinha um cara empinando a moto. E o cara quase bateu a moto em mim, mano. O cara quase me atropelou empinando a moto. E aqui na quebrada, né, na quebrada que a gente sempre viveu, tem já vários casos de cara que empinando a moto matou pessoas. Certo? O cara empinando, bateu na cabeça de um senhor mesmo, na sabinha, e matou. Entendeu? Então, o que é que acontece? Quando ele voltou, ele quase pegou a minha. Aí eu perdi a linha, mano. Até ali eu tava trocando a ideia, fui lá pedir com a educação. O cara do funk me atendeu com a maior educação. Mas esse moleque empinando a moto, velho, ele tumultuou. Então aí tem hora, mano, que a gente tem um limite também. Certo? A gente tem que sempre conversar, tentar se entender. Até porque o Estado quer que a gente se mata. Até porque o governo quer que a gente, né, mano, vive nessas condições mesmo e se extermine. Mas tem coisa também que a Rapa podia fazer pra ajudar, mano. Certo? Você vai na feira de domingo, você não consegue ir na feira porque tem carro em tudo que é lugar. O cara vai comer um pastel. Se eu tiver mentindo, vocês falam, Rapa. O cara vai comer um pastel, ele tem que parar o gol dele do lado da barraca de... Ele não pode andar dois metros. Ele não pode. Ele não pode pôr na porra da rua de baixo ou de cima. Ele tem que pôr de frente à barraca. Aí o cara de moto, vagabundo, de uma... Desculpa falar vagabundo, tá ligado? Mas que eu perco a linha. E é sempre os caras que não trampam, que não faz porra nenhuma. O cara vai para a porra da moto também do lado do gol. Aí o busão não passa mais, ninguém estaciona mais na feira e fodeu, mano. Tá ligado? Fodeu. Então, tem hora, cara, que a gente perde o limite porque, assim, tem a convivência. Tá ligado? Tem a convivência da quebrada que você tem que ter. E na moral, velho, por isso que os caras de outra direita usam essas palavras contra nós muitas vezes. Por isso que essa política de extermínio aí ela é aprovada muitas vezes. Porque alguns poucos tumultuam toda a quebrada. Alguns poucos fazem a quebrada virar zoeira, mano. E se a gente não falar isso aqui, a gente é hipócrita também. Porque não é porque a periferia que é da hora. Não é porque a periferia que todo mundo é legal, que todo mundo é gente boa. Não é, velho. Tem muito espírito de porco mesmo. E esses caras da feira de domingo, quando os caras fazem isso eu fico puto, mano. Tá ligado? Se tem isso na sua quebrada aí tumultu, rapaz, também coloca aí o comentário. Desculpa fazer o vídeo. Calma, até os cinco minutos, mano. Aí passou essa moto aí roubou o meu sentido. Me perdoem. Tá bom? Mas eu acho que rouba o sentido de vocês também. E Renata, por último você tá certa. Não vamos perder a linha, não. Mesmo com as normas aí, o fim das normas do trabalhador e tal. Tudo isso depois a gente vai ter que lutar pra reconquistar de novo. A gente sabe que esse governo não é uma desconstrução, mas nós estamos na busca aí de uma melhora pra poder estruturar isso depois, né? O voto já foi dado, o cara já tá lá, as coisas já estão sendo perdidas, né? Mas a gente também tem que se unir até pra poder não deixar o país despencar do jeito que tá indo. Beleza, rapaz? Se você gostou, dá a sua curtida aí, dá o seu jóia aí e tamo junto. E você tá ligado que o vídeo não é editado, então vai do jeito que tá mesmo, que o escritor é problemático, mas é sincero. Beleza? É nóis!